Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da Mátia do Cara. A Aracelha do Traga aproveita neste sábado para fazer um vídeo deste belo culto, o Coliseu Salgado. O Coliseu Salgado é um culto com 40 meses de idade que está finalizando a sua dona, muito doce, um cavalo para a mulher que fica no local, mas ele já está mostrando que ele não é diferente não, viu? Ele é estranho, ele é o verdadeiro cavalo de patrão, né? Show, papá! Olha aí o Brasil, o novo brinquedinho do Aracelha do Traga, o Coliseu do Salgado. Este belo culto, com 40 meses de idade, muito bonito de Mátia do Traga, muito doce, um verdadeiro cavalo de patrão. Diferente não, estranho, é show, papá! Olha aí Brasil, o Coliseu do Salgado fazendo o seu primeiro vídeo aqui hoje e mostrando que ele é um verdadeiro cavalo de patrão e de patroa. De mal muito bonito, muito doce, de uma morfologia muito exótica. Ele não é diferente não, viu? Ele é estranho, ele é o verdadeiro cavalo de patrão e de patroa para fazer suas belíssimas cavalgadas, velho! Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show!